Banda Forró Chapa Coco É safadinha, periguete, safadinha, estou de olho em você Não quero nem saber se o esquema é perder Se eu te pego do meu jeito, você vai ver Não importa se você é safadinha, periguete, safadinha, estou de olho em você Eu sou seu cachaceiro, não converse com esse povo Não me perturbe, o que eu vou fazer? O que eu quero é um amor bem safadinho Bem juntinho com o neguinho esperando por você Eu quero você no meio do povo Eu quero pra fazer um tchê-tchê-tchê de novo Eu quero você no meio do povo Eu quero pra fazer um tchê-tchê-tchê de novo Não quero nem saber se o esquema é beber Se eu te pego do meu jeito, você vai ver Não importa se você é safadinha, periguete, safadinha, estou de olho em você Não me perturbe, o que eu vou fazer? O que eu quero é um amor bem safadinho Bem juntinho com o neguinho esperando por você Eu quero você no meio do povo Eu quero pra fazer um tchê-tchê-tchê de novo Eu quero você no meio do povo Eu quero pra fazer um tchê-tchê-tchê de novo Eu quero você no meio do povo Eu quero pra fazer um tchê-tchê-tchê de novo Eu quero você no meio do povo Eu quero pra fazer um tchê-tchê-tchê de novo